O produtor consegue ver ali a realidade do produto, né? Ele é plantado, é cultivado, tem os defensivos, alguns orgânicos também. E o produtor consegue vir ver a tecnologia, as cultivares novas, enfim. Todo dia de campo aqui é muito importante para isso também, para que o produtor consiga vir aqui e se atualizar. Nós da coordenação e da diretoria da Cooper Cance estamos muito satisfeitos com a participação do público. Foi o melhor primeiro dia de eventos das últimas edições. Também estamos muito satisfeitos com os nossos expositores. São mais de 150 empresas trazendo o que é mais moderno na agropecuária. Tchau! 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 Tchau!